O pai novinho da menina, coitadinha, 19 anos de idade, adolescente, os dois feridos mortalmente. Olha, é uma tristeza a gente ver isso no Brasil. A segurança pública está realmente pela hora da morte. A gente precisa de leis mais pesadas para colocar esses canalhas na cadeia. E não soltar mesmo. São bandidos de alta periculosidade que matam pelo simples fato de matar. Eu estive agora em Portugal, vocês já sabem disso, e você nem acredita na segurança que você tem. Você, nos primeiros dias, começa a olhar de lado e tal. Tem uns probleminhas de quem bate carteira, de quem tenta te dar golpe ou coisa parecida, mas isso aí, nada parecido. Nós estamos vivendo uma selvageria que há muito tempo eu dizia sobre isso e me chamavam de sensacionalista. Eu queria perguntar para esses idiotas se eu estava certo ou errado há 15 anos atrás, quando eu disse que essa matança ia continuar pelas ruas, ia chegar no transporte coletivo, iam entrar nas nossas casas e matar a gente dentro de casa. Quando eu disse isso há 20 anos atrás e que iam dentro das cadeias se unir e fazer o que é hoje, o PCC, o Comando Vermelho, eu dizia isso há séculos atrás e diziam que eu estava querendo viver um mundo cão e daí por diante. Eu queria saber quem está certo. E aquilo que eu previa é muito menor do que essa tragédia de gente de bem que trabalha honestamente, sai de casa de madrugada, demora duas horas para chegar no emprego, volta com duas horas, às vezes com o trem atrasado, ônibus atrasado, quando não perde emprego. Tem gente que sai para procurar emprego e ainda assim é exterminado no meio da rua, como se matar fosse a coisa mais fácil do mundo para esses canalhas. O pior é que é, isso aí tem que parar, alto lá canalhas. E os senhores políticos deviam pensar mais em mudar o código penal com leis mais pesadas para dificultar para bandido e proteger vítimas, que é o que eu venho falando há 20 anos. Chegou numa situação pior do que eu imaginava. Não dá mais para você ver esse extermínio de pessoas de bem por esses canalhas que são cada vez mais impunes. Aí a polícia encontra esses caras, tem que prender porque se dá um tiro num cara desse, metem o pau na polícia, acabam com a polícia. Em tiroteio legalista, se o bandido fizer o que ele faz, como ele fez com esse cidadão aí, a polícia poderia exterminar os três de uma vez, do mesmo jeito que eles mataram o pai e a filha. Ele jovem, 46 anos de idade, e ela 19 anos de idade. Isso tem que parar. Se você acha que eu estou errado, coloque alguém da sua família no lugar do pai e da filha e veja o sentimento que você estaria experimentando agora contra esses crápulas da pior espécie, esses barginais, covardes.